Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma quadrilha acusada de assaltar grandes lojas aqui da capital foi presa. O prejuízo pode passar de meio milhão de reais. Aloysio Marques, conhecido como Imperador, era o líder do grupo. Além dele, a polícia prendeu Solange Rodrigues, a China, o professor de jiu-jitsu, Mário Jorge Barbosa e José Auricélio do Nascimento. A quadrilha agia de forma violenta durante os roubos, mas o que chama a atenção é que eles estudavam os alvos antes de praticarem os assaltos. O líder da quadrilha é o Aloysio, vulgo Imperador, onde ele arquiteta toda a ação, onde ele chama todos os integrantes, ele analisa o estabelecimento comercial antes de adentrar, então podemos considerar o Aloysio como líder da quadrilha. O último assalto cometido pelo quarteto foi em janeiro deste ano em uma loja de móveis na zona centro-sul da capital. Mas o grupo ainda é investigado por roubar mais três grandes lojas. O prejuízo aos empresários pode passar de 500 mil reais, mas até agora nada foi recuperado. A mulher chegava juntamente com o Aloysio, eles passavam por namorados, ficavam na frente dos estabelecimentos comerciais e analisando a possibilidade de adentrar. E no momento oportuno eles rendiam o segurança, ou como eu mencionei, quebravam paredes e adentravam com o intuito de chegar até os cofres. A quadrilha vai responder por roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa. Os quatro já seguiram para a cadeia pública. Na noite desta quinta-feira, um acidente entre duas motos deixou duas pessoas mortas na estrada que liga o distrito de Castanhal ao município de Urucará. Segundo testemunhas, os motociclistas vinham em sentidos opostos, em alta velocidade e sem capacete, quando colidiram. Eles morreram na hora. Uma das vítimas foi identificada como Roberto Nakanomi. A delegacia da cidade investiga o caso. E hoje pela manhã, alunos de uma escola aqui da capital fizeram uma caminhada pelas ruas do Conjunto Adrianópolis, na zona centro-sul. A ação é de combate ao mosquito Aedes aegypti. Quem vê a alegria dessas crianças, pensa que é apenas mais uma brincadeira. Mas o assunto aqui é sério. O combate ao Aedes aegypti. Por isso, a meninada saiu da sala de aula e foi às ruas. Durante a caminhada, eles levaram cartazes. Alguns até com o desenho do mosquito. Mesmo debaixo de um sol escaldante, os 280 alunos percorreram algumas ruas aqui do bairro de Adrianópolis com o objetivo de sensibilizar a vizinhança. No combate ao mosquito transmissor da febre chikungunya, do zika vírus e também da dengue. E eles tinham até um grito de guerra. Fora a dica! Fora a dica! E olha, o Aedes não ficou só na ficção. Também foi às ruas. Como que foi viver um dia de mosquito Aedes aegypti? Emocionante! E todos aqui sabem direitinho o que fazer para acabar com o mosquito. Nós devemos fechar as caixas d'água e as lixeiras. E não deixar acumulando água ao redor dos vasos. E para os adultos que ainda não aprenderam a lição, aí vai um recado. Que as crianças consigam, fazendo essa caminhada, sensibilizar os adultos para eles poderem fazer esse bem tão grande. Os estudantes são da escola SESI Alberto Ferreira Vale, na zona centro-sul. A ação foi uma iniciativa do Serviço Social da Indústria, SESI, em todo o Brasil. Mas antes de ir às ruas, foi preciso estudar sobre o assunto. Através de todo esse trabalho, eles chegam em casa, com certeza, e passam aquilo tudo que eles aprenderam. Até porque, às vezes, as próprias famílias desconhecem. Então, isso é muito importante. É uma via de mão dupla. Pois é. E o Elton, filho da Cristiane, dentro de casa, fiscaliza tudo. Ele diz, mamãe, vamos ver se tem foco, se tem balde com água. Bora ver onde tem água. Mas também não é para menos. Peguei dengue uma vez. E o que você sentiu? Uma febre. Segundo a ciência, só este ano, aqui em Manaus, foram confirmados 70 casos de dengue, 57 de zika vírus, sendo 24 grávidas. Por enquanto, nenhum caso de febre chikungunya foi registrado. Os números alertam. Cada um precisa fazer a sua parte. E o cuidado começa desde o quintal de casa até o lixo jogado na rua. Tem que recolher os lixos. A gente também pode aproveitar, como pegando eles, fazer um novo papel. A atividade foi chamada de A Indústria contra o Mosquito. E vai se estender até amanhã aqui na capital, com oficinas aos estudantes. Fora a zika! Fora a zika! Fora a zika! Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Fora a zika! 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 Fora a zika